Eu quero agradecer a Sony BMG, agradecer a Ana Moral, a Jussar, nossa querida madrinha, meninos do Luxúria, Dragão, Rafael e Drope, e principalmente vocês. Não só a galera do fã clube não, todo mundo tá aqui. Vocês são o nosso artifício mágico. Muito obrigada. E aí, então? Eu sou o meu dia e noite num toque de mágica. Alimentei mil pensamentos duvidosos e em meu. Alimentei mil pensamentos duvidos e em meu. Alimentei mil pensamentos duvidos e em meu. Quem será que pode me vender um pouco de prazer pra aguentar a vida sem brincar com a morte? Quem será que pode me vender um pouco de qualquer artifício mágico pra saltir? Alimentei mil pensamentos duvidos e em meu. Alimentei mil pensamentos duvidos e em meu. Alimentei mil pensamentos duvidos e em meu. Acendi o meu espelho por ficando fálida. Deitado o dia inteiro, vou dentro do travesseiro Tudo que dói em mim Quem será que pode me vender? Um pouco de prazer Pra aguentar a vida Sem brincar com a morte Quem será que pode me vender? Um pouco de qualquer ativista básico Da sorte Deitada 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 Vai, Sinta! Deitada Quem será que pode me vender? Um pouco de prazer Pra aguentar a vida Sem brincar com a morte Quem será que pode me vender? Um pouco de qualquer ativista básico Da sorte Da sorte Deitada 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 Deitada